Olá pessoal, neste tutorial eu queria simular para vocês aqui o efeito líquido e mostrar a vocês o direcionamento, como é que a gente procede para fazer isso de forma prática. Eu vou usar a versão 4.0.2, mas pode ser feito com qualquer versão, tá? Vamos lá. Eu vou adicionar um objeto inicial aqui, que vai ser um UVSphere, vou diminuir com a tecla S e vou trazer esse objeto cá para cima. Agora eu vou adicionar um segundo objeto, que vai ser um cubo. Vou utilizar o SY, um SX, vou entrar com ele no modo Edit Mode, selecionar a face, selecionar a face de cima, ativar o Move e puxar para que ele cubra todo o objeto que é a nossa esfera. Voltando para o Object Mode, eu tenho dois objetos. Olhando pela vista do Area Frame, vocês vão ter um objeto que é o cubo, que vamos chamar de Domínio aqui. E vamos selecionar o objeto interno, que vamos chamar de fluxo. A física líquida aqui necessita de um objeto que tem que ser um domínio, e um objeto que terá que ser o fluxo para o efeito acontecer. Então, para poder atribuir para ele a física fluide, eu seleciono o objeto maior e venho aqui na aba Physic Property e atribuo para ele o efeito fluide. Eu vou escolher aqui um tipo chamado Domínio, já que ele vai ser a área onde vai acontecer a física. Só que ele vem aqui em Domain Type com o nome Gas. Eu não quero que ele gere gás, eu quero que ele gere líquido. Então, eu mudo para o formato líquido. Aqui em Resolution, eu vou definir qual é a qualidade desse líquido que será gerado. Quanto maior, mais qualidade será o efeito líquido. Mas o consumo de cálculo do seu equipamento será maior e não use esse valor muito alto, que pode dar até um crash aí durante o processo. Como minha máquina é básica, eu vou deixá-la aqui em 32 para ser mais rápido. Para poder gerar o efeito que eu quero, eu vou correr e vou marcar essa opção aqui chamada Mesh para ele simular já na condição Mesh o efeito que nós vamos criar aqui com o Liquid. Aqui vem a guia mais importante, que é o Cache, onde vai ser gerada a prévia do efeito. Eu vou determinar que eu quero apenas 150 frames de animação. Então, aqui na Timeline, 150. E vou determinar na simulação líquida que eu quero também só 150 frames. Vou em Type mudar o modo Replay para o modo All. E é importante que vocês habilitem essa opção Resumeable para que aconteça aí a geração do Bake. Por enquanto, não vou usar essa barra que está mais embaixo, que é o Bake que nós iremos criar para fazer a prévia do efeito. Por quê? Porque eu tenho que configurar também o objeto que está aqui dentro. Para esse objeto, na física de propriedades, em Physic Properties, nós vamos atribuir também o efeito Fluid. Só que para ele, nós vamos dar o efeito Flow, que é o Fluxo. Ele vai vir com o Flow Type do tipo Smoke, que é fumaça. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele simule Liquid. Selecionar essa opção aqui mais embaixo, chamada Initial Velocity, mas não vou mexer em nenhuma dessas coordenadas. Com essa configuração básica feita aqui, eu já tenho como simular o efeito do Líquido. Basta eu selecionar o Domênio, vira em Cache e agora gerar o Bake, que é o cozimento para simular a prévia do efeito. Então, quando eu clico em Bake All, a agulha vai correr a timeline. Vocês vão ver o Fluid Bake, que é uma barra de contagem. Quando chegar em 100%, o efeito foi concluído. Notem agora, pela vista sólida, que aquele cubo se transformou nessa esfera. Eu poderia agora utilizar aqui o Play. E vocês vão ver a simulação do objeto caindo como se fosse uma gota. Inicialmente no formato geométrico da esfera. Mas eu não quero para esse objeto essa condição. Então, eu seleciono o Domênio e desfaço o Bake, que eu fiz anteriormente, clicando em Free All. Volta a aparecer o cubo novamente. Então, vamos olhar pela vista o Airframe, para facilitar. Eu vou selecionar o Visphere e aqui, em Flow Behaviour, debaixo do Flow Type, ele está dizendo qual é o comportamento do líquido que eu estou simulando. Eu estou simulando uma gota a partir da forma dessa geometria, que é a esfera. Eu não quero. Eu quero que seja um ponto de ejeção líquida. Então, eu mudo de geometria para o modo em Flow, emitindo um fluxo de líquido. E agora, se eu selecionar novamente o domínio, voltar em Cache, clicar em Bake All, vamos deixar a agulha correr novamente em 100%. Dando o Player, voltando à vista sólida, veja que o objeto agora não cai como uma gota, ele cai como se fosse o líquido sendo ajetado a partir daquele ponto inicial que se encontrava a esfera. A dúvida aqui é o seguinte, ele está obedecendo uma gravidade. Essa gravidade, se vocês clicarem aqui em Cine Profit, vai ver que ela está ativa. Está vendo? E essa gravidade aqui, para os efeitos físicos, tem uma velocidade de menos 9.8. Então, a física vai acontecer para baixo. Como é que eu mudo a direção desse efeito para que esse líquido seja jorrado para um determinado tipo de coordenada? Eu quero, por exemplo, aqui, que jorrem na direção da seta, que é a coordenada X, seta vermelha. Tudo que vier aqui desse pontinho na direção da seta, vão ser considerados valores positivos. O que vier do pontinho aqui, no sentido inverso à seta, será considerado valores negativos. Então, para eu gerar o efeito, eu seleciono o Domínio, vou lá nas Propriedades Físicas, e desfaço o Bake, clicando em Free All. Volto ao cubo novamente. Vamos olhar pela vista Wireframe, e como eu disse a vocês, eu quero que ele jorre no sentido dessa direção da seta. Então, basta selecionar o fluxo. Na opção Initial Velocity, é que nós vamos comandar essa direção. Está vendo aqui Initial X? Se eu quiser o fator positivo, para que ele corra na direção da seta, eu uso um valor aqui, por exemplo, 15 metros por segundo positivo, e ele vai jogar o líquido na direção do eixo X. Agora, se eu seleciono o Domínio, e novamente, em Cache, eu clico o Bake All, esperamos a agulha correr todo o processo da timeline, e agora, voltando à vista Solid, dando o Player, notem que agora o líquido corre no sentido do eixo X, com a força que eu determinei lá. Se eu quiser diminuir essa força, é só diminuir o valor de X, para que ele seja jorrado com menos força durante o procedimento. Eu gostaria de alterar a direção desse líquido para o eixo Z. O eixo Z é o que vai importar aqui para a gente. Eu seleciono o Domínio, Free All, o Airframe, para facilitar, seleciono, vou trazer essa esfera mais para baixo. Então, eu posso zerar aqui o X, senão ele vai correr para o eixo X também. Venho em Z e vou utilizar uma força mais fraca. Vou usar aqui 8, por exemplo. Volto no Domínio, Bake All, Esperamos acontecer todo o procedimento aí em timeline. Dando o Player, notem que o líquido vai para cima e cai porque existe a gravidade. Free All, o Airframe, e com o Domínio selecionado, basta eu vir aqui em Field Weights, repare que eu tenho a opção Gravity funcionando aqui. Basta zerar essa gravidade. Novamente, eu venho em Bake All, espero correr a agulha na timeline até 100%. Vista sólida. E agora vocês vão ver que eu tenho o efeito, ele vai até o teto, ele está caindo porque ele está batendo nas laterais do domínio para fazer esse efeito, mas eu tirei a gravidade aqui, ele não cai direto como caía antes, devido à gravidade. É dessa forma que funciona o direcionamento do efeito líquido, de forma prática, usando aqui essa física, que pode nos ajudar a fazer alguns tipos de recursos interessantes aqui junto ao projeto. Espero que tenha entendido aí a lógica. Bom proveito e até o próximo tutorial. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto